O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Ô DJ, que moda nova é essa? É o rap God, compadre Então solta o pancadão pra galera O Jorge Aragão chegou para mostrar Que o nosso rap veio para balar Se liga meu povão nessa maravilha É o rap com pagode na mesma família Sei que todos dois fazem balançar De um jeito ou do outro elas tem que rebolar É nossa cultura botando pra TV Se tiver na farra você tem que se mexer Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Também a Jovelina veio pra sacudir Quem cantando e cantando para todo mundo ouvir E o povo em geral são as grandes diversões Quando não é pagode com certeza os pancadões Eu falei pra quem não é chegado não pode ser normal Eu digo para eles, beijinho, beijinho, pau pau Ai meu Deus, como é bom ser brasileiro É o rap e o pagode agitando o olhinho Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Alessi Brandão vai cantar com muito a pé Ela entende disso e vai dizer como é que é O que nós cantamos é de coração Seja rap com pagode, queremos união Somos dois amigos, valentes e guerreiros Além de MCs, também somos pagodeiros Valeu a união, tomara que seja assim Pagode com pancadão, também tá legal pra mim Chegamos ao final e demos um sacode Fizemos a junção, o que deu foi rap com agitando Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral O Jorge Aragão chegou para mostrar Que o nosso rap veio para abalar Se liga meu povão nessa maravilha É o rap com pagode na mesma família Sei que todos dois fazem balançar De um jeito ou do outro, elas tem que rebolar É nossa cultura botando pra TV Se tiver na parra, você tem que se mexer Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Também a jovelina veio pra sacudir Encantando e cantando para todo mundo ouvir O povo em geral são as grandes diversões Quando não é pagode, com certeza os pancadões Pra quem não é chegado, não pode ser normal Eu digo para eles, beijinho, beijinho, pau pau Ai meu Deus, como é bom ser brasileiro É o rap com pagode agitando o aniversário Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode agitando o aniversário É o rap com pagode levantando seu astral A Alessi Brandão vai cantar com muita fé Ela entende disso e vai dizer como é que é O que nós cantamos é de coração Seja rap ou pagode, queremos união Somos dois amigos, valentes e guerreiros Além de MCs, também somos pagodeiros Valeu a união, tomara que seja assim Pagode com pancadão, também tá legal pra mim Chegamos ao final e demos um sacode Fizemos a junção, o que deu foi rap Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Quero ouvir O Tererê, olha só, mas que legal É o rap com pagode levantando seu astral Valeu, galera